Olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindos ao canal Aquiliano Deus, do professor Aquiliano. Estamos agora na igreja Senhor do Bonfim, em Salvador, na Bahia. Olha que mágico aí, olha. Olha aí, olha. A igreja aqui. Igreja do Bonfim. Se você não conhece, pessoal, está na hora de me conhecer, viu? Aqui é lindo, viu? Aqui é lindo. 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 Beleza. Aqui é lindo. Beleza. Igreja Senhor do Bonfim, aqui em Salvador, na Bahia. Isso, caralho, depois tirar o nosso link na Igreja. Isso, caralho. Isso, caralho, depois tirar o nosso link na Igreja. Isso, caralho, depois tirar o nosso link na Igreja. Isso, caralho, depois tirar o link na Igreja. Isso, caralho. Isso, caralho. Isso, caralho. Isso, caralho. E aí Isso, caralho.